Caralho, meu personagem tá todo bugado ali Ah, não sei como é Eu caí com o Crazy, com o pai do mundo Cai eu... Ih, caraca, cai eu contra todo mundo Cai eu contra o Crazy, contra... Nah, cai eu contra todo mundo, porra Todo mundo tá de headset, só a minha equipe que não tem ninguém de headset Não fode Ainda aposto em mim ainda Não chora que eu vou te pegar, Rob, seu safado Agora tu vai ver Vai ver Só vem, só vem todo mundo nessa porra Eu só chamo o Lay Gamer pra vocês, seus otários Lay Gamer nível 16 aí, ó Só chamo o Lay Gamer pra vocês, seus otários Olha o Maurício correndo ali, igual retardado Tô correndo pra te matar na faca, seu merda Não vai conseguir Eu já disse, Maurício, que não vai conseguir Já matei um Agora o próximo é o Maurício, ó Otário Otário Ai, o Felipe matou O Felipe, você me pega pela costa, já percebi isso, cara Eu tava de costa pra ele, me matou Eu tava na tua frente Chala mais, Felipe Chala mais Eu virei de costa, o Felipe me matou Olha o Crazy saiu da pare E será que o Mata-Mata bugou, mano? Tá com cara de que bugou, hein? Não bugou não Vai, cadê todo mundo? Quem foi o criador dessa porra? Sei lá, ué Tá só eu aqui, essa porra mesmo aí, olhando que deu? Toma, seu trouxa É que já ficou, ficou só o Maurício no time Que puta merda Eu ia chamar Toma, deixa eu lá mais Ah, o Crazy Boy saiu, véi Venha no safado Ai, vai atacar a telegada ali no bagulho Rapaz Ah, vou ficar clamperando aqui em cima da pedra Cadê? Isso, fode mesmo, Felipe Mata-mata tudinho Mata-mata na floresta Tá fudendo, tá escondido ali Hum, na floresta? É, isso aqui é uma floresta Se você não sabe, seu merda Se você tem dificuldade de saber o que é uma floresta Na verdade é que é uma ilha É uma floresta introvisada Ô, puta porra Cai em cima do mato aqui Olha o que deu Vira o macaca Ai, caralho Ai, morri, enrola, seu safado Caraca, o bonequinho da bicha tá muito bugado Chora, chora Ah, safado Minha equipe tá fraca Eu vou se fuder Não, não, não é, não é Eu vou cair Ih, o cara tá oculto, ó E Maurício, tá jogando oculto aí, Maurício? Tô, tô jogando oculto Porque eu sei ficar oculto, né, caralho Ah, o portal vai ficar meto o suicídio ali, ó Deixa eu lá mais oi rodo tudo bem hoje o safado 1219 cara vai se foder o legame tá dando o que o safado mano nível 16 da porra até meu cachorro tá reclamando dele oi vena o cachorro não manda salva meu cachorro eles humilde um cachorro o cachorro mais humilde da internet é o único que achou que o pai ai caramba não vê mais dependendo de muita 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 aqui o mano porra só eu tô matando olha o legging aí o português tudo que pariu cara jogar nada matou zero que a chola terá que pedir ninguém que vem seu merda ai caí 10 kill de vantagem ver se pode uma coisa dessa no senhor ou se chorou é normal chorar o nada meu chapa só que tá matando essa porra aqui mano esse legame tá dando um pio hein e parece que o legame tá jogando parece que o caraca levei bonito hein parece que o legame tá jogando com a bunda semana essa porra esse jogo mata nada olha só mano cara não mata nada mas só veio pra cá pra ganhar nível eleva o mesmo dinheiro né e olha no que deu e olha no que deu mano foi lá contra o Felipe aqui Felipe Felipe só na costa dos cara aí ó é fresco e olha quanta ai cara o que a a a a a a olha o Felipe safado nem vi ele nem vi ele chegando perto de mim chora Maurício chora rapaz eita porra engatei na árvore aqui e olha no que deu hein pô na moral esse mata-mata aqui tá sendo uma porra a árvore impede a porra chola mais engole esse choro e olha o Felipe sai desse canto e seu merda eu pegava o guete mano beleza cara quer brincar de campo eu também sei brincar de campo não tem problema e olha o legame dando kill aí ó e não é novidade peguei o Adris peguei o Adris o Adris era meu foco desde o início ai caralho ah mano nada a ver cara na moral já é a quinta vez que mata-mata que eu até fiz comigo cara não tem que parar eu não eu não miro na porra do negócio e vai lá mano olha o cu pô roberto só me dá uma kill em Caralho aaaah o Felipe safado me matou de lá de cima Eu não saio de 9 né, já percebi que eu mato caro pra caralho, mas eu não saio de 9 Malandramente Mano, sempre nossa ali em cima da pedra Olha o que mais matei de tímite Peguei o Adriss de novo Caraca, eu fui o que mais matei do tímite, mano Porra, tá foda Você está zoando o Adriss William Toma, eu tô te zoando, seu merda Olha que safado Ai, acabou o meu teleguiado, corre, corre, só corre Claro, ué Chola, Felipe, só chola, essa merda Ah, olha o Felipe, não sai de lá, mano Por isso que ele tá matando todo mundo, safado A dica é só em cima Chora Me fala agora quantas vezes você ficou negativo pra mim, sua merda Olha o Adriano me passou Ai, quase eu levo Ah, cara A hora que o Felipe sai dessa montanha, a hora que ele começar nascendo essa floresta, meu amigo Eu fui o que mais matei do tímite Eu sou muito bom Não, eu matei Agora desce da montanha pra matar aqui Desce meio fudendo, né Cadê tu, Maurício? Aí, ó Olha o vesgão ali, ó Boa, peguei mais um Vou de placa Pipei, não sai dali, mano Pra que pariu Não vai, não vou sair tão cedo Oxi Toma Oxi Oxi Cadê o Tânia, né Tá pegando fogo aqui Mas, beleza É nóis Ih, Maurício Vai te perder, Maurício? Eu quero morrer pro Maurício só pra ele Que eu tô ganhando Pra você ficar negativo Claro que eu tô negativo Tu não sai na montanha, né Viado Acho que a montanha tá aqui Foi pra cantorar, né Ah, meu personagem caiu Tá gravando, Maurício? Não, cara Que isso Tô não Toma, seu merda Desce nessa merda aí Ih, negativo 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 Ai, cara Ah, Robson safado, mano Eu pulei Em vez de rolar, cara Boa, Robson Aí sim, maluinho Adivinha que ele tá na montanha Adivinha Adivinha Nem te conta Nem te conta Nem te conta Ah, nova aqui não Tem arroba hotmail.com Ah, cometei aqui em cima Como assim, mano? Só vem vendo Ah, mas tá aqui no meio da floresta É, uai Pô, perdi bonito Se mata-mata, hein Na moral Ó, falando Felipe Não mata porra nenhuma Se tá na montanha, mano Ah, nasci na montanha Ah, não Cai Toma Ah, não Cai Não, pessoal Não, pessoal Não é burro Errou Não matei Não Ai, cara Quem acha isso justo? Nossa, que é muito bom Ninguém Ninguém Ai, caralho Choro de mal isso, ué É, ué Agora, olha o nível do Lei Filha da puta Fica dando o kill desse moleque, mano Olha o nível do Lei 17, mano Me fudeu Mas não matou nenhum Pois é, o cara Não matou nenhum E deu 20 kills ainda, olha